O Hunter Biden tem empresas na Ucrânia, o Hunter Biden, cara, vocês lembram dessa porra que deu na Ucrânia? Que o Hunter Biden, cara, literalmente, o filho do Joe Biden, que é o Hunter Biden, ele é um viciado em prostitutas e crack. Vocês sabiam disso? O Hunter Biden tem diversos vídeos, não é nenhum, nem dois, nem três. Tem diversos e diversos vídeos dele fumando crack com prostitutas. Não tem, novamente, deixa eu repetir pra vocês, o filho do Biden não tem nenhum, nem dois, nem três. São diversos e diversos vídeos, tá ligado? Tipo, o cara abre uma live stream, come uma puta e fuma uma pedra de crack, é isso que o cara faz. E do nada, assim que o Biden tava lá pra ganhar a eleição, não sei o que, O filho dele, quando o Biden ganhou a eleição, o filho dele ganhou um cargo numa agência de, numa empresa de energia ucraniana. Tipo assim, ele virou tipo, não é CEO, mas ele virou tipo presidente da empresa. O cara nem fala ucraniano. Tipo assim, o cara não fala, o cara nem fala o idioma. Mas de uma forma ou de outra ele conseguiu. Aí a gente vê a ligação, né, o filho do Lulinha, né, o filho do Lulinha Paz e Amor, o filho do Lula também conseguiu alguns cargos aí que muitas pessoas dizem que ele não tinha, né, um histórico de ter conhecimento na área, mas conseguiu ganhar alguns cargos aí que, né, conseguiu ganhar alguns cargos aí e alguns contratos multimilionários com empresas que prestavam serviço pro governo, né, mas isso tudo é do amor, isso tudo aí é uma, foi uma coincidência, não é mesmo? Foi uma coincidência, né? Então, tipo, o pessoal tava comentando do Hunter Biden aí, o Hunter Biden é uma figura asquerosa, né, e antes da eleição, o mais foda, só pra vocês entenderem que não é só no Brasil que a gente tem toda essa manipulação da grande mídia pro lado que eles querem que ganhe pra dar dinheiro pra grande mídia, quando, tipo assim, o Hunter Biden, ele largou um notebook dele, da Apple, numa assistência técnica. E o cara arrumou o notebook, e lá nos Estados Unidos tem uma lei, né, depois de X meses, se a pessoa não pagou o reparo, se a pessoa não pegou de volta o negócio, a empresa pode leiloar aquilo, tá? E o cara, tipo assim, eles conseguiram quebrar lá a senha do notebook e tudo mais, e vazou os e-mails, os vídeos do filho do Joe Biden, desse tal de Hunter Biden, e aí que tinha vídeos dele fumando crack, comendo prostituta, um monte de putaria, tá ligado? Só que vazou e-mails dele, vazou e-mails dele pro pai dele, vazou vários indícios de corrupção ali, tá ligado? Só que a mídia toda, toda a grande mídia americana, falou que isso era fake news. Cara, tipo assim, tinha os vídeos, tinha os vídeos do cara, literalmente, botando o pênis dele numa prostituta, depois fumando uma pedra de crack, conversando sobre coisas do pai dele, conversando sobre coisas do pai dele, isso é fake news. Mas, pessoal, a gente está olhando o vídeo, a gente está literalmente olhando o vídeo dele, falando do pai dele, falando dos rolos, comendo uma prostituta, fumando uma pedra de crack, fake news. Isso é fake news, galera. Então, veio todas as empresas, todas as empresas americanas de grande mídia, vieram falando que isso era fake news, que isso não tinha nada a ver, não, esquece aí. Aí o Biden ganhou, presenteou a grande mídia com milhões e milhões e milhões de dólares em propaganda, e todo mundo esqueceu dessa brincadeira. Entendeu? Porque é assim que funciona. Quem controla a grande mídia, controla o povo. Entendeu? E acabou. Isso não é só no Brasil. Não é só... Ou por que você acha que a Rede Globo bateu tanto no Bolsonaro para o Lula ganhar? Vocês viram quanto de dinheiro vai para a Rede Globo ano que vem? O Lula já falou que para ano que vem eles vão duplicar a verba que foi em 2022 para a Rede Globo. E aí eu te pergunto, será que a Miriam Leitão vai falar assim, pessoal, a inflação está ruim, mas está bom. O desemprego aumentou, mas aumentou antes estar desempregado numa democracia do que empregado numa ditadura. Entenda por que a inflação afeta mais os ricos do que os pobres. Vai vir toda aquela retórica, toda aquela manipulação. Só que vai chegar um ponto que essa panela de pressão explode. Se hoje a grande mídia já não tem mais aquele pelo que eles tinham antes, tu imagina no futuro. Tu imagina no que vem quando as pessoas ficam desempregadas em casa olhando a Rede Globo e acordar de manhã lá para ir cedo buscar um trampo e antes disso escutar a Miriam Leitão falando assim que o desemprego está alto, mas está bom. O desemprego está alto, mas podia estar pior. A inflação está alta, mas está tranquilo. Entendeu? Tu imagina um pai de família desempregado olhando isso, tem esse tipo de coisa. Esse cara vai criar um nojo da Rede Globo e não vai olhar mais. E aí é uma família a menos olhando a Rede Globo. Uma família a menos sendo catequizada. Só que quantas milhares, quantos milhões de pessoas vão fazer isso dentro do Brasil também? Milhões e milhões. Podem ter certeza. Vocês votaram num ex-presidiário para a quadrilha que estava luteando o Brasil voltar para lá e continuar luteando. O que vocês acharam que ia acontecer com a economia, irmãos? Espero que vocês tenham comprado o dólar. Espero que vocês tenham comprado o Bitcoin. Espero que vocês tenham saído do sistema legado. Eu espero muito que vocês todos tenham feito isso. Mas provavelmente 99.9% de vocês, ninguém fez isso. E vamos esperar a chuva de picanha que está vindo do deus Luli. Não é mesmo? Espera a chuva de picanha que um dia, quem sabe, ela vem. Então, vamos lá. Vamos lá.